Música Bancada da oposição e o Parlamento Nacional preocupa, também o governo continua a ralho empréstimo, mas que montando o orçamento geral do Estado, tina em reunir o Rua, no Lourdes em Rua, bota. Bancada da CNRT preocupa, o oitavo governo constitucional, também continua a ralho empréstimo, o parceiro do desenvolvimento Cira, ou de ralho o desenvolvimento IHRAI-LARAN, mas que montando o orçamento geral do Estado, tina em reunir o Rua, no Lourdes em Rua, saiba bilhão tolo. Bancada da CNRT tem o governo da orçamento montando a bota, e o orçamento geral do Estado, mas que a capacidade de execução, o se membro do governo que, no governo continua a ralho empréstimo, o objetivo atuaria o desenvolvimento IHRAI-LARAN, mas que a realidade é o desenvolvimento IHRA. Tiro Patrocino Fernandes, governo e a ambição, o de ralho empréstimo, o montante bota, mas que o resultado, o que o empréstimo refere, a atua do resultado e o processo de desenvolvimento. A aprovação do bota, a executação, a percentagem de execução que cobram, a ralho empréstimo, a ralho empréstimo, a ralho empréstimo, a atua do bota Rua, e a ralho empréstimo, e a ralho empréstimo, a ralho empréstimo, a ralho empréstimo, a ralho empréstimo, nela IHRA. A ralho empréstimo, E em seu país, em português, a gente pode falar sobre 700 milhões de dólares em fazenda, mas no rato é a primeira coisa. No planto é uma outra coisa, no aeroporto internacional. Se está a gente, tem um serviço na temor, para beneficiar o turismo para a comunidade, é a gente. Vamos lá para contribuir a taxa. taxa. Porque o governo vai recuperar o que o governo deve. O governo tem que fazer o governo empresta o banco mundial e o ADB no ZAICA. Felicitas, Borges. Zayme dos Santos, G.M.N. Zayme dos Santos.